Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, já vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Porque aqui tem conteúdo top todo dia, duvidei se vocês não gostarem, já então ativa o sininho, se inscreve E o mais importante, mano, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ Lá tem muita fotinho, ia meter com o daçado, só quero ver, mano Enfim, hoje a gente tá com mais um vídeo de Nerd React Lembrando que Nerd React nesse canal é sempre meio dia, enfim, às 20 horas tem um vídeo diverso Um vídeo de unboxing, um vídeo de... pela gameplay, alguma coisa marota Então, acompanha aí Gente, dito isso, a gente quer ver... a gente quer não, eu quero saber se vocês curtem rap de anime Tipo, do nada o cara meteu essa, né? Mas enfim, já não tenho o que falar Lembrando que o primeiro link da decisão vai ser o vídeo original O original não é o fake do Enigma, mano A gente tá aqui com Mob Psycho 100 Cê tá maluco, mano? Eu amo este anime Inclusive vai ter nova temporada Então, bota o Red 7, vou desligar a musiquazinha Então, vem com o Rafa aqui, mano, pra tela de Nerd React Enfim, mano, Enigma, salve, salve a nós Gente, mais uma vez eu peço, deixa o likezinho aí Já comenta também um outro rap que você quer ver aqui, mano Mas enfim, bora lá Oh, sim! Caralho, não é legal Caralho! Caralho! Olha a guitarra! E responda por que você usa tanto seu poder pra suprir o vazio existencial. É errado se colocar, não pode onde não está, encontrei alguém que é especial. De verdade. Mas quando estou desacordado, não posso controlar meu poder. Nem eu mesmo sei correr o meu limite alcançado. Com a destruição que eu vou fazer, não queria usar meu poder contra você. Aos meus impulsos eu não consigo resistir. Sinto que já não dá mais pra me conter, eu não consigo parar de destruir. Meus dias normais só passam, me diga irmão o que são. Esses corpos aqui no chão, você tem explicação. E sortem que você não é assim. Uma organização atrás de você e de mim. Tire a mão do meu irmão, o que é senão. Eu te matou. Pior raiva dá pra sentir. Caralho! Mano, que doideira, cara. Não posso machucar, não posso controlar minha mente. Me ajuda e afasta, seu limite eu chegar. Caralho, que doideira. Não posso controlar minha mente. Mesmo assim levaram meu irmão, relevarão minha raiva contra vocês. E não entre no meu caminho, garra. Vocês sofrerão, não quero ver alguém que amo morrer. Não tenho opção a não ser usar o poder. Meu mestre disse, não há problema em fugir. Com ele desde cedo eu aprendi. Que a gratidão e a gentileza é o verdadeiro poder. Voltando pra casa, enxendo ela dentro em fogo. Tumpeando as escadas, não quero ver ninguém morto. Chegando no quarto eu abro a porta e não acredito na minha visão. Minha mãe, meu pai, meu irmão. Pocos carbonizados pelo chão. Mas não. Quem levou minha família, digam de uma vez. A informação me leva de novo a você. Você tá seguindo a pessoa errada. Ele ainda te enxerga como nada. Que energia triste. Que seu poder transmitir. Agora sabe a verdade. Agora sabe a verdade. Isso que é uma amizade. Você não entende, as pessoas erguem. Gente, como você se apanhando a aprender. Você só me é simbústico de raiva. Eu sei lá te mentir, mas eu não consigo te mudar. Mas sei que todo mundo nesse mundo precisa de alguém. A tua pessoa como você precisa também. Caraca, mano, incrível. Caraca, mano, do céu, gente. Tem gente que tá no YouTube. Que doideira, rapaz. Do nada, Peter, mano. Que que foi isso? Eu pergunto pra vocês. Que música foi essa, mano? O cara fez a música do... 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 Meu Deus. Do Mob. Mais linda que eu já vi. Caraca, mano. Os caras pensam que rap de anime. Ah, o cara fez rap de anime. Mano, o cara criou uma música obra-prima, tá ligado? Nível rockzinho ali. Guitarra, bateria. O cara fez um negócio sensacional. Concorda comigo que essa é uma... Acho que uma das melhores músicas que eu escutei ultimamente. E saiu dia 15 de maio. Tipo, eu tô gravando em agosto. Pra vocês terem uma noção. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que que tu achou, mano. Porque eu achei incrível. Não tem outra explicação. Então, já me segue no Instagram também. Arroba Rafa Nunes com SZ. E outra coisa também. Tem uma playlist só de Nerd Hacks. Tu curte esse tipo de conteúdo. Se não tem uma playlist de jogos. Uma playlist de unboxing. Uma playlist só de shorts. Confere aí o canal que tem de tudo. Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falouzinho. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.